Música Ali aquele M é bonito Mariana e a Mila Música 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 Vamos lá Música Eu cheguei com talha na frente A gente está chegando no Champs-Élysées. A gente está chegando no Champs-Élysées. Onde? L'Arc de Triomphe. Alina Frey, tío. A Catedral. Oh, a Catedral. Qual é a Catedral? Catedral. A Catedral. Un? Benité. Un, deux. En cima, là. Là. Catedral. Catedral. Un grande altびnair, un toit tout degré. Un toit todo. Un toit crâno. Não é o Argot Trioca, é os Invalidos. Ah tá. Antes que veio o... Eu vou fazer o Refrê. Ali embaixo. O que é o Refrê? Olha aqui ó, os Invalidos. O que é? Os Invalidos. Ah sim. A gente tem que falar em português os Invalidos. É os Invalidos? É. Olha lá, vamos passar na Torre Félio. É uma igreja isso aqui. Quer dizer, virou uma igreja. Aham. Isso aqui virou uma igreja. Agora a gente vai lá na Torre Félio. Não sei qual é. Estamos em? Paris. Paris. Não em francês? Paris. Ah, Paris. Ah. Camila. Estou triste. Estou triste. O que? Estou arrependo. Ah tá. Estou me enredo aqui. A gente vai passar lá. É. Olha a parede. É. Olha. Olha só. Olha. Isso aqui é uma mesquita. É uma mesquita. É. É. A Torre Félio. Agora eu vou guardar o bairro. Agora aqui eu vou piquei, né? Sim, sim, sim. Bato Mouche. Bato Mouche. Bato Mouche. Bato Mouche. Como você fala? La Seine. La Seine. A Quotia. Olha a Quotia. A Quotia. Tem um negócio de ouro aqui. Aqui é um negócio de ouro. Olha. E ali aqui, na momento, aqui, olha. Aqui há uma estatueta de ouro puro. E a pessoa que a gente viu aqui embaixo, aqui, é o rei Luís III. E foi o rei da França há muito, muito tempo. Da hora. A Mariana! A Mariana! Mariana! Está em Paris. Mariana só está procurando a Lei de Boca. Estamos aqui. Estou lá na Decaturão. Ah, sim. Estou aqui. A Mariana. Estou aqui. Estou aqui. Estou aqui. Aqui de Luiz XV, a Torre Mataelis, muito bacana aqui em Paris, muito bonita, a cidade conta toda a história, essa estátua aí. Ó, muito da hora, bota a música do outro lado aqui, ali ó, a Torre Efeu, a Torre Efeu, a Torre Efeu, a Torre Efeu. A Torre Efeu, a Torre Efeu, a Torre Efeu. A Torre Efeu, a Torre Efeu, a Torre Efeu, a Torre Efeu. A Torre Efeu, a Torre Efeu, a Torre Efeu. A Torre Efeu, a Torre Efeu. A Torre Efeu, a Torre Efeu, a Torre Efeu. A Torre Efeu, a Torre Efeu. A Torre Efeu, a Torre Efeu, a Torre Efeu. A Torre Efeu, a Torre Efeu. O que é isso? Eu acho que toda essa história aqui é muito, 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 muito caro, porque está na frente do luxo, assim. Os magasins do luxo. Trat, 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 trat. O principal. A virtude do Museu de Louvre à Grosso, é sempre o Museu de Louvre. O Museu de Louvre à Grosso, é sempre o mercado da Grosso. É isso aí, né? Aí em cima, do lado. Ai, medo. É Napoleão. Eu acho que não sei. Olha, olha, a gente vai ver a próxima vez. Vamos lá, com as doidas flores. Vai, não vai. Entrando no Louvre. Eu não quero ir nisso aqui, não. Olá, estamos aqui no Museu do Louvre. Provavelmente, a gente já deve estar dentro da pirâmide. Camila, Camila. Ah, Mariana. Ela até pediu para subir de novo. Olá, estamos aqui no passeio do Museu do Louvre. A gente está aqui. A gente está aqui, gente. E aí E aí E aí Camila! Vai, fala aí! Deixa eu filmar você! Vai, fala aí! Deixa eu filmar você! Passou! Passou! Vamos lá! Oh, então que eu tô aqui, hein? Amor? E eu queria te lembrá que se você chegar ao museu de Duca... ... o museu de Duca é gratuito, é gratuito, é gratuito, para os jovens de 26 anos, quão o – E – O que é isso? O que é isso? O que é isso?